Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra gente te convidar a todos os dias a assistir minha live no Facebook Gaming. Todo dia tem live lá pra vocês terem. Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fitelisgg. Também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil até o final do ano. Que bom vídeo! Vou ficar abordando aqui. Perdeu, Diogo! Perdeu! Visual, central! Tá perdido! Pede o saco! Pede o saco! Pede o saco! Pede o saco! Eu perdi o saco! Tá perdido! Pede o saco! Pede o saco! Eu perdi o saco! Quero fazer gracinha. Visual, tá super, central! Dois, estacionamento vermelho. e em direção a a a o alfrio voltou sentindo o funcionamento vermelho você estava fora viu ele corre pegou a esquerda foi reto e aí pelo rio pelo rio o rio e a 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 Ai, não tira que nós capotamos, assenta. Vamos parar, vamos parar o Pinote. É. Perdemos o visócio. Ah lá, ele voltando, cara. Os caras nem... Não. Ele tá lá na frente, nu. Capotei, feio. Por que ele tá voltando? Nós paramos o Pinote porque nós capotamos. Fala que ele tá fazendo graça na frente da viatura na rodovia. Tá com nós aqui, central. Se puder prestar apoio. Maluco, eu tô quase indo nesse cara. Se eu der um tiro, eu mato ele. Não, não precisa tirar, não. O que é o seu aí, doutor? Doutor? Acidente. Puta, e é? Quer que eu tenha um kit de reparo e nós continua? Não, a viatura tá de boa. Só demos um balão nela aí. Ah, se vocês quiserem, pode continuar, mano. Se eu for lá, não. Então, vambora. Vai lá, vai lá. Então, vambora. Você tá com o pneu estourado, né? Tá, não. Pra você, tá? Pra mim, tá. Mas pode... Não tem problema. Não é o tal, né? Não pode mais que eu venho curar ou não, né? Melhor que sim. O que é o meu, né? Hum. É bandido de reta, esse. É o que eu garei com a roupa, né? É o que eu ganho mais ruído aí. Você não responde? Não, é. Tô mandando a rodovia. O que muda a moneca? Eu também... É porque eu tô dando uma... Uma pesada na mente. Ah, tá. Eu mudei o visual da mente, sabe? Então, aí tá dando uma pesada. Mas aí, eu tô... Como eu tô fazendo os testes. Que bom. O que é esse cara tá arrumando? Vixe. Tá perdido. Rapaz, o balão estourou. Foi da hora. Mas pra você, ela capotou. Pra mim, ela não capotou. Ela virou, claro, né? Não, mas pra mim, ela estourou, mas pra mim, ela estourou. Ah, ela estourou. Ele chegou a bater, sei lá. É só... Eu vou ver. O que dá pra ele entender? Eu vou ver. É porque eu não tenho saída, não. É porque eu sou que eu não tenho filmes. A sua parte dele acelera muito. Muito rápido. Aí, na curva, ele vai quebrar o anel dele, entendeu? Não tem que ver, né? Mas esse carro dele é muito curva. Ele vira muito curva. Ele tem que esperar bastante, o botão. Agora, galera, o que você quiser não deixa o like, nós não chegamos. Ah, eu vacilei feio ali. Aqui ele vai tentar me jogar pro alto. Ele vai acelerar e vai parar de uma vez. Não vai, né? Não vai, não? Não vai, não. É disso. Se ele frear, eu tenho isso. Não tá nem conseguindo... Nem ele quase consegue passar. Eu vou. É, né, mano. O que que os caras falam? Alguma ideia de que a pessoa está ganhando aqui, né? Eu não sei. Só não tá nem mesmo no rádio. Eles passam e o que acontece? Aí, na hora que vem, eles rampam. Aí, ele freia depois da rampa. Ele freia depois da rampa. Ele freia depois da rampa. A gente vem, né? A viatura passa reto. É. É, a viatura passa e fica a bordo, meu Deus. Eu sigo a parada. Mesmo ela não sofreu um acidente grave ali, eu apareço, entendeu? Porque senão os caras reclamam, né? É, tipo, graças. Eu acho que foi quem caiu em pé, mano. Não, sim. Aí, a pessoa reclama. A viatura, peraí, passa aqui? Passa, passa. Passa, passa. Passa, então eu quero ver que você vai ver aqui. Dá aqui, você vai me levar na arma. Hã? Dá pra me levar na arma. Não vai querer ter rouba, não. Se tu dá, filha, eu vou te levar. Espera aí, espera. Vai, eu vou fazer isso aí com você, meu doido. Que dó da formiguinha. Tá maluco, pô? Ele vai ficar fazendo isso aí. Você tá tentando fazer aqui. Pode tirar, não pode? Não, não. Eu vou jogar ele dentro d'água. Eu tentei jogar ele dentro d'água. Eu vou jogar ele dentro d'água. Eu vou jogar ele dentro d'água. Eu vou jogar ele dentro d'água. Ixi. O que que deu? Vai, vai, vai. Vai na minha cabeça. Eu vou te embarcar. Eu vou te embarcar. Pode ir, pode ir. Eu vou te embarcar. Eu vou te embarcar. Algemar atirando é foda também, né, doutor? Você tem que entender isso. Algemar atirando é foda, viu, doutor? Rapaz, doutor. O que que deu? Estourou o pneu? Eu ia atirar aí, não. Mas não dá pra atirar o algemar, doutor. Pensa nisso. Não tem como. Quer voltar lá, então? Não. Pode ser. Vai lá, vai pra esquina ali, pô. Vai lá pra esquina lá e deixa o Poker Bar. Vai lá pra esquina lá, vai lá pra esquina que ele vai dar um balão. Essa é a ocorrência louca. Ele tá correndo lá pra direita. Correndo pra direita. Vem, 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 na viatura. Vem, vem, na viatura. Vem, vem. Vem, vem, na viatura não. Ele vai pra cima da gente, que é o hotel. Ele correu o pulo pra direita. Também perdi a visão. Vamos voltar pra viatura e fazer um 360 aqui. Bora, 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 bora. Tem que ser honesto, né, galera? Querendo ou não, é RP. Quando é a hora de embarcar na viatura, eu vou ficar marcando ela já. Dá a volta por baixo. Quer entrar? Vai com a viatura pra direita lá atrás. Esse do telhado tá no telhado. Cara errado. Esse cara é hack. Ele é cheatado. Ele tá em cima aí, nesse prédio azul. Ele tá correndo aí. Ele tá em cima. Ele pulou no beco? Ele tá com o beco. Pulou, tá no beco. Correndo. Tá correndo pra frente? Positivo, correndo pra onde tava a viatura lá. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui ainda. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui marcando. Peguei pelas costas. Pelas costas. Ele tá dentro da casinha azul. Correu, correu pra aí. Esquerda, esquerda. Sua esquerda. Nossa, esse cara é hack. Ele é cheatado. Costa aí, Ju. Vai. Essa moto aí, vai. Quer ver como é bom? Eu não sei que... Esses dois estão seguindo uma moto aqui. Pelo menos eu vou ver toda a praça. Aqui não tem sentido. Alô. O motor veio de um piroide aqui. Hoje eu tive um lugar já a princípio. Tem que ir do ver. Alô, nós estamos no meio de um pinote. Estamos no meio de um pinote. Estamos no meio de um pinote aqui. Na construção, na frente da construção. Na área aqui. Aí, tem que ter parado aqui. Olha as arentas. Vai, encosta, tio. Encosta, tio. Espera aí, espera aí. Estamos no meio de um pinote aqui. Vai, perdeu, perdeu. Olha o azarinho aqui, né? Está lá, está lá, está lá, está lá. Mesmo lugar? Esquerda, esquerda, mesmo lugar. Está na construção, central. Ele subiu a construção com a moto? Não, está aí. Eita. Está porra. Contra a mão, contra a mão. Contra a mão, aí. Ai, me quero. Aqui, pega a esquerda. Esquerda. Aí, reto, reto, reto. É, ele está direitinho. Ele está em cima, pô. Atrás, pô. Ele está em cima, aqui. Sim, sim. Não tem como, eu não vou subir lá com a viagem. Então vai dar ruim. Ele subiu essas casas aqui? Subiu, ele está dentro da construção aí, ó. Vamos cruzando ele. O maluco, ele jogou para dentro da construção. Calma aí, calma aí, calma aí. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Eu vou, peraí, peraí, peraí. Vou desembarcar, eu vou subir lá. É pior, é pior. Ah, o que é isso? P2, aí ele veio. O cara subiu acima da construção da moto. Não tem o que fazer, não. Ele já deve ter saído, já daí. Ele está aí em cima, ele está em cima ainda. Eu estou vendo ele aqui, ó. Ele está em cima. Eu vou travar aqui, vem correndo, vem correndo, senão ele vai sumir. Já saiu, já saiu, já saiu. Chegou a direita, está na roda B. Bora, 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 bora. Ele é atrás, pô. Ele é atrás, pô. Não, não, não. Bora, pô. Não deixa o companheiro para trás, não. Depois nós pegamos esse praga ruim aí. Ele foi passando tudo bem, não sei. Eu vi aqui. Agora já era aqui, vai ser foda achar ele. Pegue esquerda, pega esquerda. Direita. Ele vai atacar aqui. Não foi muito longe, porque ela matou um pão. Aqui já foi fechado. Fechado, vamos lá. Ele foi reto. Vem, vamos rodear ele. Ah, mas já que a gente acha ele dando mole aí. Deixa eu só ligar, tinha alguém me ligando, peraí. Quer que eu vou te dirigir? Alô. Desastre. Alô. Não te escuto, vou desligar. Não tem apoio, não. 302 perdeu o visual da moto. Moto amarela. Você sabe que é um... 602. E com a mochila da... Da... Não, não. Perdão. Alemanha. Mais areia, entendeu? Pegue indo pra praça lá, né? Não tem contra de você. Não tem contra de você. Obrigado.